Posso colocar aquela próxima reportagem? Por favor. Vamos lá, então? Atenção, eu vou colocar agora uma sequência de reportagens inéditas, de assuntos relevantes, e eu já vou começar com um dos principais temas dessa terça-feira. Casal de empresários, é o Jonathan e a Arielle. Eles estão juntos há 19 anos. Uma grande amiga do casal estava triste porque tinha acabado de se separar. E o Jonathan falou, Arielle, vamos animar a nossa amiga, vamos convidar ela para jantar, vamos sair um pouquinho, descontrair, ela precisa ver pessoas. Tá bom, saíram os três. Eles convidaram ela para sair e eles foram se divertir, foram sair juntos. E eles foram para um restaurante, foram para um bar. Estão ali comendo, bebendo, batendo um papinho, de repente, Arielle resolveu ir ao banheiro. Eles estavam os três na mesa, a Arielle sai para ir ao banheiro. O Jonathan e a amiga ficam na mesa conversando. A Arielle vai ao banheiro, tem muita gente. Esse é o Jonathan. Olha a pinta, a figura. A Arielle chega no banheiro, tem muita gente, ela volta. Quando ela volta, chega na mesa, Jonathan está beijando a amiga, na boca. Ele falou que ela estava mal, ele foi dar uma força. Mas desse jeito, foi animar a amiga. A Arielle fala, que pouca vergonha é essa, vocês dois aqui, aos beijos. Eu saí para ir ao banheiro. Saiu uma briga, no bar, no restaurante. E a Arielle ficou maluca. Os três foram expulsos do local. E aí eles voltam para casa. O Jonathan, ainda fala para a mulher, calma, fica tranquila. A nossa amiga está aqui, vamos consolar ela, chama ela aqui para a gente ficar junto, os três. Ela falou, que palhaçada, que pouca vergonha é essa? Você está louco? Vem com essa proposta indecente. Aí ela fica revoltada. E aí eles começam a brigar. E a Arielle diz que foi agredida. Que ele chegou a apertar o pescoço dela. E por ele ser lutador de jiu-jitsu, ele é muito forte. Ele sabe aplicar os golpes. O Jonathan diz, eu não fiz nada, apenas segurei a Arielle. Ela estava descontrolada. Foi o que ele disse. Só que a moça ficou cheia de hematomas pelo corpo. A moça, Arielle vai ao banheiro, quando volta, pega o marido beijando a amiga. Aí a polícia foi chamada. Isso aqui é uma agressão. Agrediu uma mulher, ele é um covarde. O advogado chegou e falou, olha, veja bem, vocês precisam tomar cuidado do que vocês estão falando, porque ele tem problemas de saúde. Dá para acreditar numa coisa dessa? Roda a reportagem inédita, acabou de ficar pronta. Eu coloco no ar, balança. Os hematomas ficaram por todo o corpo, nos braços, no pescoço e principalmente no rosto. E depois dele ter me batido muito no rosto, eu falei, acabe logo com minha vida, de uma vez só. Pegue a arma. Ele falou, com a arma você morre muito rápido, ou você morreria sem sentir nada. e eu prefiro que você morra assim, sentindo requinte de crueldade. Quem agrediu violentamente a empresária de 36 anos, inclusive com marteladas na mão, segundo ela, foi o companheiro. Jonathan e Ariely estavam juntos há 19 anos e tem duas filhas. Antes das agressões, o casal estava em um bar e em determinado momento, a vítima, Ariely, se levantou, foi até o banheiro e ao retornar para a mesa, se deparou com o marido, beijando outra mulher. Era uma amiga dele, uma pessoa que havia sido convidada, porque segundo Jonathan, estava passando por um momento delicado depois de terminar um relacionamento. Ariely não gostou do que viu e questionou o marido. Uma intensa discussão foi iniciada e os três foram expulsos do local. Ele foi e disse, me largue, começamos a discussão. Fomos, os três foram, pelo segurança, expulsos do local. E aí, isso foi um ápice para ele. Ariely afirma que as agressões aconteceram no apartamento do casal e só pararam porque vizinhos chamaram a polícia. A amiga, que foi o pivô do crime, não teria participado. Jonathan foi preso. Na delegacia, o advogado dele alegou que o empresário sofre de esquizofrenia. Meu cliente, ele é esquizofrênico, certo? Nós temos um relatório médico. Já o advogado da vítima revelou que o que provocou as agressões foi a recusa de Ariely a ter uma relação a três. O que ele queria mesmo era forçar a autorização ou até uma relação entre a esta amiga dele e ele. Olha aí, minha gente, agora vem falar, ou não, ele tem problema de sal. O cara trabalha, tem empresa, pratica esporte, faz jiu-jitsu, sai na noite, toma uns negócios. Aí, agora que deu problema, ele ama porque, obviamente, ele foi um covarde ao agredir a mulher. Não, veja bem, ele tem problemas de saúde, veja aqui os laudos. Ô, Lombardi, aí não dá, né? 19 anos de casado, dois filhos. 19 anos de casamento, dois filhos. E agora, só agora que ele resolveu dizer que ele tem esquizofrenia, não é bem assim. Eu acho assim, a opção é de cada um. Se a mulher falou não, primeiro que ele já foi um sacana. É o famoso não é não. Foi um sacana, porque a mulher foi no banheiro e ficou beijando a outra. É isso. Depois ainda quer levar pra casa. Se ela disse que não, não, vai embora, vai procurar outra companhia. Agora, o que mais me chamou a atenção é o seguinte, ela chegou na mesa e pegou o marido beijando a amiga. Né? Pegou a amiga, o marido beijando a amiga. Ali já saiu uma tremenda confusão. A Arielle falou, ô, que palhaçada essa, que pouca vergonha. Aí eles vão pra casa, o que que a amiga vai junto? O que que a amiga vai junto? Ô, 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 onde você vai? Pega o teu caminho aqui, vai pro outro lado. A amiga foi junto ainda. Agora vem cá, se ele é safado, essa amiga também é muito safada. Porque ela sabia que o Seita é casado. É isso. E tá com a mulher do lado. É isso. Aí se ele dissesse, ah, tem gente que o cara engana. O cara não fala que é casado, sai com a mulher, a mulher não sabe. Mas era amiga, sabia. Aí não, aí é safada também. Tchau, tchau. Bom dia.